Valendo no Parque São Jorge, aí estão Corinthians e Ituano. Cai o Corinthians tomando contra-ataque, Neto encheu o pé e é gol. Gol incrível de Neto. Um minuto e meio. Um e meio do primeiro tempo. Que gol incrível de Neto. Um a zero, Corinthians. Aí preparado o Tupan. Aí preparado para cobrança da falta, o camisa 4 Chiquinho. E ela vai por cima do gol. Diretão, diretão. Olha o goleiro, olha o goleiro. Hum, que veneno. Vai batendo o Neto. Elias. Empurrou. Paulo Sérgio entrou pela área. Cabeça da área. Olha aí, Fabinho. Diba. Pega. Trave. Uma pena, hein? Uma pena. O Diba não costuma errar. Daí Paulo Sérgio perdendo para Wander. Quando surge Ezequiel. Lá na área. Fabinho. Sobre o goleiro. Põe ainda com a ponta do dedo para o escanteio. Chiquinho. Vai no capricho. Olha o... Uh, que curva incrível. Ronaldo foi lá evitar o gol que ia acontecer no canto direito. Chiquinho. Pressão do Elias. Lance legal. Capricha no cruzamento. Neto expectativa. Fabinho vai para a bola. Olha o Neto. Giba. Neto. Preparou. Direto ao ego. Gol! De Neto. Deslocada a bola. Quando tocou na cabeça de Roberto Ramos. Neto 2. Corinthians. Zero e toano. Já vai Paulo Sérgio. Chegou contra a saída do goleiro. Chutou. Ah, Paulo Sérgio. Levou demais. Levou demais. Faltou categoria. Placada do primeiro tempo. Dois Corinthians. Zero e toano. Apito final de Edmundo Lima Filho. Primeira fase encerrada. Escanteio. E vai para a batida do escanteio. No primeiro pau. E a cabeçada pela liga de fundo. De novo Neto. Goleiro. Goleiro largou. Goleiro largou. Aí Neto. Chegou. Agora bateu diferente. Primeiro pau. Neto. Chegou. Caprichou. No primeiro pau. Roberto Ramos. Sexto. Vai bater o recorde mundial. Vai Neto. Primeiro pau. Sétimo escanteio. Chega Neto. Para o segundo pau. Por cima do gol. A cabeçada. Lá vai Neto. E sai a conversa direto. O goleiro vai na bola. Mas está preocupado. O goleiro do lado está em uma insegurança. Paulo Sérgio. Que velocidade ele deu a bola. Será que ele tem a mesma? E tem. Está lá. Cruzou. Neto. Goleiro. Sensacional. A velocidade do Paulo Sérgio foi uma coisa inacreditável. Vamos lá. 14 cravados. Segundo tempo. Neto. Ituano 3. 0. Corinthians 3. Segundo tempo. Uma bola impossível para o Neto chutar direto. Mas ele vai tentar. Olha a cabeçada do Fabinho. Gol. De Fabinho. Neto caprichou no cruzamento na execução da falta. Fabinho. 18 minutos e 45 na segunda fase. Corinthians 4. Ituano 0. Boa bola. Boa passagem. Chegou o Romeu. Ronaldo sai do gol. 35 e meio da segunda fase. O tiro livre direto. Neto vai batendo. Ó. Gol. 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 Boa bola foi cabeçada em desvio pelo Tupanzinho. Tupanzinho ou Neto? Neto ou Tupanzinho? A dúvida fica. Mas o Corinthians faz 5 a 0.